Pois é, pessoal, vamos falar do fenômeno da Junior Oils, que está andando muito certo aqui no Brasil devido à privatização e à quebra do monopólio da Petrobras. Pois é, quem diria, hein? Depois de tanta batalha, a gente está começando a ter um mercado um pouco menos estatal de petróleo no Brasil. Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha esse editorial da Rede Globo aqui, é muito bacana, né? Ele fala que o êxito das Junior Oils, um processo que começou lá no Fernando Henrique Cardoso, mas que, na verdade, começou a pravaler em 2015 devido à Petrobras, está quebrada pela gestão Dilma, a Dilma finalmente aceitou acabar com aquela coisa de participação obrigatória da Petrobras. Vocês lembram? Até aquela época, em todo poço tinha que ter uma participação da Petrobras no poço e coisa e tal. Acabou com isso. Então, desde então, você pode ter uma empresa aqui no Brasil, você pode montar uma empresa se você quiser, para explorar petróleo no Brasil, né? E qual que é o principal mercado que essas empresas estão atuando? É justamente os chamados poços maduros, né? Você sabe o poço de petróleo, você descobre o poço, ele tem muito petróleo, coisa e tal, você começa a explorar aquele poço, mas em determinado momento, começa a ficar mais difícil você explorar aquele poço. A quantidade de petróleo que sai ali é muito pequena, então dá muito trabalho manter aquela exploração. E para uma empresa gigante como a Petrobras, que tem campos enormes e coisa e tal, começou a haver aqui no Brasil uma série de campos que simplesmente não valia a pena mais para ela operar. Tipicamente no Nordeste, foram os primeiros campos que começaram a ser explorados aqui pela Petrobras, na Bahia, no Recôncavo Baiano, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, uma série de campos de petróleo que são em terra, não são no mar, e que a Petrobras explorou durante muito tempo, mas são poços pequenos, são coisas pequenas para explorar. Para a Petrobras é muito mais interessante para ela investir em furar um poço do pré-sal, que vai sair milhares de barris de petróleo por dia naquele poço. Então, a Petrobras vale muito mais a pena investir nisso do que ficar investindo num poçozinho que vai sair meia dúzia de barril por dia ali no Recôncavo. Então, o que ela fez? Ela vendeu esses campos todos para empresas que tinham interesse em explorar esses campos. E isso funcionou. O que acontece? Quando é uma empresa menor, a empresa menor, tudo bem a produção vai ser pequena, mas ela tem interesse em manter aquela produção. Você explorar petróleo é um bom negócio em qualquer escala. Então, várias empresas começaram a aparecer aqui no Brasil, e no primeiro momento o pessoal não sabia se isso ia dar certo. Pode ser que não funcionasse no final das contas, mas parece que sim. Está dando muito certo, as empresas estão indo bem, já estão fechando contratos de venda direto. Inclusive, a gente vai falar que a gente vai ter o primeiro ciclo fechado. A Origem Energia fechou o contrato com a refinaria lá da Bahia, a Landufo Alves. Ou seja, a Landufo Alves, que já é privada, foi vendida para um grupo árabe, então vai comprar de uma empresa privada, vai refinar nessa empresa e vai poder vender. O pessoal que mora na Bahia vai começar a ter petróleo num ciclo completamente independente da Petrobras, o que é uma excelente notícia. Mas olha só, são várias empresas. A Petro Recôncavo, a 3R, a Eneva, a Origem, a Cia Crest e várias outras que começaram adquirindo essas antigas áreas de produção da estatal. E o que acontece? Quando essas empresas focam ali, elas conseguem aumentar muito a produção de petróleo nessas áreas que já estavam maduras. Aquilo que acontece. A Petrobras não tem jeito, ela tem aquele foco dela. É lógico que ela não vai ficar se importando com um pocinho que dá meia dúzia de barril de petróleo, se ela pode fazer um poço que vai dar 100 mil barris de petróleo por dia, que é a média dos poços lá no pré-sal e coisa e tal, na Bacia de Santos. E olha que maravilha. A produção dessas Junior Oils, dessas empresas menores de petróleo, já representa 6% da produção de petróleo brasileiro. Ou seja, é lógico, é muito menos que a Petrobras. Ninguém esperava outra coisa. Mas ainda assim é bem significativo. Já é uma quantidade significativa de petróleo sendo produzido. Então eles contam aqui alguns casos do Riacho da Forquilha, lá no Rio Grande do Norte. Em Alagoas tem também. Esse é o caso aqui da Origem Energia, que tem esse campo em Alagoas e está fazendo também esse contrato de venda direta para cliente final sem intermediários. Então, ou seja, isso daqui vai permitir justamente todo esse processo privado de produção de petróleo aqui no Brasil. Olha que maravilha. E olha que triste que é o fato de que o Lula vai interromper o processo de desestatização da Petrobras. Esse processo é muito interessante. Você consegue trazer pessoas interessadas em focar a atenção em determinados campos, em determinadas coisas. E você consegue ter muito mais eficiência nesse caso. É por isso que o comunismo não funciona. É o problema do cálculo econômico. Porque, para para pensar, você podia pensar assim, não, mas a Petrobras, ela é uma estrutura enorme. Por que ela não determinou um departamento para cuidar de poços maduros e coisa e tal? Porque não é assim que a coisa funciona. Se você está tendo aquele departamento, ele está comendo investimento de outro lugar. Você está alocando mal. É melhor botar no mercado que vai ter uma pessoa que vai ficar olhando naquilo ali, que está visando aquele poço ali mais velhinho e coisa e tal e consegue fazer a extração bacana dele. Então, repara, se continuasse esse processo de desestatização da Petrobras, de venda de gasoduto, de venda de refinarias e talvez até da venda da própria Petrobras, olha a vantagem que isso teria. Porque, da mesma forma que você tem hoje a Petrobras gigante, você poderia ter duas ou três empresas aqui no Brasil, quebrar a Petrobras e vender para duas ou três empresas. Seria ótimo você ter alguém focado lá na Bacia de Santos, por exemplo, ou na Bacia de Campos, que é uma outra área muito grande de produção também. Enfim, seria algo muito mais eficiente do ponto de vista econômico. Ah, a empresa perderia valor? Sim, ela perderia valor. A Petrobras inteira, tendo esse monopólio enorme que ela tem, evidentemente vale mais. Mas para a economia geral, para mim, para você, que não tem nada a ver com isso, o que a gente quer é gasolina barata, o que a gente quer é um mercado eficiente, de produção de petróleo, seria o ideal, no final das contas. É uma pena que ainda impere aqui no Brasil, na cabeça de algumas pessoas, e particularmente na esquerda, essa ideia de que não ter uma grande estatal brasileira é importante, não sei o que lá, não, não é importante, só atrapalha, só gera dificuldade, só acaba virando um cabide de emprego. E pensando bem é isso, eu fico falando assim, não, que parece que o PT não percebe o quão é bom você privatizar a Petrobras para não ter o cabide de emprego. A quem que eu estou iludindo? O PT sabe disso, ele sabe que seria melhor privatizar a Petrobras. O problema é que aí eles não teriam onde colocar os amiguinhos dele, não teriam onde colocar o pessoal da boquinha lá do PT, o pessoal que fica mamando nas tetas do governo pelo PT. Se eles privatizassem a Petrobras, não teriam como fazer isso. Então, a verdade é essa. Não é que eles achem que isso é melhor, eles sabem que isso é pior. Eles sabem que privatizar a Petrobras seria muito melhor. Só que, e a pouquinha? E o dinheiro? E a corrupção? Como é que eles iam fazer? O que seria do PT sem a corrupção? Pois é, esse é o problema. Infelizmente, pelo menos por quatro anos, a gente vai estar preso nesse retorno ao passado, essa volta. E tomara que eles não consigam piorar ainda mais a situação, porque daqui a pouco eles vão querer estatizar a empresa de petróleo. e pouco custa para eles resolverem ir nesse caminho, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro